Boa tarde, pessoal. Bom dia, Montreal. Boa tarde, Brasil. Depois de muito tempo aqui, pelo menos eu, sem aparecer para vocês, resolvendo aí uma série de coisas, fatores aí da minha vida pessoal, também da vida profissional, estamos aqui de volta hoje. Eu, claro, minha amiga Lina Donar, nós vamos falar um pouquinho para você que busca informações sobre mercado de trabalho, oferta, oferta de trabalho, como é que isso funciona, para que isso funciona, como isso pode me ajudar ou como isso pode te ajudar a tirar o seu projeto, o seu plano Canadá do papel. Então nós vamos continuar aqui a nossa série de produção de conteúdos focados em como tirar o seu plano Canadá do papel. Hoje com um tema mais específico, mercado de trabalho, nós vamos falar um pouquinho sobre a famosa job offer, sobre o famoso LMIA, que é aquele estudo do impacto do mercado de trabalho. Então para você que vislumbra essa forma, essa opção de tirar e de concretizar o seu projeto Canadá, não perca. Eu vou colocar Lina aqui agora e a gente começa falando sobre o tema. Como sempre, não deixem de participar, coloquem as suas dúvidas, as suas sugestões, os comentários são livres para que a gente possa interagir. Afinal de contas, o conteúdo e nós estamos aqui é para vocês, por vocês, tá bom? Então fiquem à vontade. Deixa eu colocar a Lina aqui e a gente começa. Outono na cidade, tudo bonito. Ei, Lina, tudo bom? Ei, Lina, tudo bom? Tudo bem? Faz tempo, né? Faz, sei lá, uns dias, faz tempo, umas semanas aí que a gente não se vê. Muito bom. Adorei o corte de cabelo. Você viu? Pode repetir. Amei. Ficou muito com certeza. Tem que parecer mais novo. Nó, arrasou, arrasou. Vamos lá, Lina. A gente começamos aqui, dando continuidade a esse conteúdo, a esse nosso trabalho de trazer material para esse nosso povo, que tanto sonha com esse Projeto Canadá, mais especificamente o povo brasileiro, que a gente vem falar aqui nesse momento específico. Então, dando continuidade a essa nossa série de como tirar o seu Plano Canadá do papel, eu queria começar hoje em especial escutando um pouquinho como a Lina tirou o Plano Canadá dela do papel. Se você puder contar um pouquinho para a gente como foi, né, e como foi, quais foram os seus desafios, como era lá na época. Eu acho que isso é bacana, porque às vezes as pessoas olham para a gente, ah, eles já conseguiram, eles já estão lá, foi fácil para eles. Não sei por que as pessoas às vezes têm isso em mente, mas só nós sabemos que não, né? Então, conta para a gente, como você tirou o teu Plano Canadá do papel? Ótimo. Olha, eu comecei a pesquisar, foi em 2005, eu ainda estava na graduação em Relácios Internacionais, lá em Belo Horizonte, que eu sempre tinha, desde a adolescência, eu tinha o sonho de morar fora. A princípio, o primeiro país que eu tinha pensado era Itália, porque eu tinha estudado em uma escola italiana em Belo Horizonte, mas até que eu fui para a Itália a trabalho, quando eu tinha 21 anos, aí eu falei, não, tá, não quero. Achei muito, muito bagunçado, eu falei, peraí, eu quero um negócio mais estruturado. E eu também queria emigrar de forma... Eu queria construir uma carreira internacional. Para a minha área fazer... Sumiu. Oi. A internet está falhando um pouquinho. Tá me vendo agora, ouvindo? Eu tô. Será que é a minha aqui? Eu vou me posicionar em um outro lugar, enquanto você vai falando. Eu tô te ouvindo. Vamos ver se eu me posiciono em outro lugar melhor pra gente. Oi. Tá bom aí pra você? Tá me ouvindo? Tô. E na época, em 2020... Me posicionei em outro lugar aqui, vamos ver se melhora. Me fala quando eu puder continuar. Manda ver. Manda ver. O meu tá bom, gente. O meu sinal tá bom. Dá um retorno pra gente também. Mas aí, na época, né, 2004, 2005, Quebec fazia muita promoção no Brasil sobre o processo de migração da província do Quebec. E aí eu tinha um casal de amigos meus que começaram a pesquisar também. E aí eu fui na palestra com eles e tudo. E aí eu vi que realmente era um projeto bem interessante, porque eu queria fazer mestrado, mas eu tinha que conseguir algo com valor mais acessível, né? E também, enfim, um país que eu ia migrar sozinha. E na época eu só tinha vinte e poucos anos, né? Migrei com vinte e cinco. Então eu queria também um país onde, como mulher, eu ia me sentir segura sozinha, como uma jovem mulher, né? Pra poder fazer... Enfim, eu ia ter que migrar. Aí eu fui... Aí quando foi, em 2007, três casais de amigos meus vieram pra Montreal, muito próximos. E aí eu comecei a pegar feedback, né? E todos falaram, linda, pode vir, porque é incrível, Montreal é incrível, tem tudo a ver com você. E aí eu me senti segura também, porque eu tinha três casais de amigos. Eu falei, se acontecer alguma situação, alguma urgência, eu tenho a quem recorrer. Porque eu também tinha... Porque na época, quando eu li em 2005, eu não conhecia... Eu fui, eu lembro que eu tinha ido nas palestras de migração da Austrália e do Quebec, que eu tava na dúvida entre Austrália e Canadá, que é típico, né? Essa dúvida. Mas eu acho que o processo da Austrália é mais caro, porque eu também que tava pagando, né? Apesar de que meu pai me ajudou, mas eu já tinha ganhado meu dinheiro. Então eu já tava me organizando, fazendo um planejamento financeiro pra isso. E eu achei... Quando eu botei, assim, no papel pra pensar qual que era mais positivo ou negativo, eu achei a Austrália muito longe, o processo bem mais caro, mais difícil de chegar até a residência permanente, também, na época já era. Hoje tá quase impossível na Austrália. Mas na época já era difícil. E eu pensei, gente, se eu tenho uma urgência, uma coisa, eu tô do outro lado do mundo, vai ser bem mais caro pros meus amigos me visitarem. Eu fui pensando, né? Fazendo poucos cálculos. Eu falei, poxa, Montreal tá em cima de Nova York, então, porque isso pra mim, as relações humanas são muito importantes. Eu falei, poxa, direto, tenho amigos que vão pra Nova York, vai ser fácil deles subirem e me visitarem em Montreal. E se tiver uma urgência, porque eu sou filha única, eu pensei no meu pai, também minha mãe mora na Espanha, eu falei, poxa, tô em Montreal, porque eu faço, fui pra Espanha, faço, tive uma urgência com meu pai, eu fiz esses cálculos todos. Além de quando eu fui pesquisar sobre Canadá, sobre Quebec, sobre Montreal, eu me apaixonei, porque eu, como estudada de relações internacionais, eu sempre tive o sonho de viver num ambiente muito multicultural, falar idiomas e tudo, e Montreal me proporcionava isso, isso ficou muito claro. Então, quando foi março de 2008, eu mandei a minha documentação, na época eu tinha um escritório de migração do Quebec e de São Paulo, aí quando foi em dezembro de 2008, eu fui fazer 5 de dezembro de 2008, nunca vou esquecer, foi o dia da minha entrevista com a Soraya Tandell, que hoje é diretora do Ministério de Migração, e foi uma entrevista atípica, porque só durou 20 minutos, a Soraya no Sinal Paulina, você, a gente tinha um francês, porque eu tinha um textal francês, na época meu francês era nível B1, e ela falou, Nina, eu só tenho uma coisa para te falar, Montreal é para você, você é para Montreal, ela falou assim, eu tenho certeza que você vai conseguir, ela falou, só te peço uma coisa, me dê notícias, eu quero ter notícias suas no futuro. E aí acabou que depois, só uma observação interessante, como é que vamos dar voltas, isso foi em 2008, quando foi, final de 2012, a gente se encontrou, porque eu estava trabalhando como embaixadora para a Universidade de Montreal, estava começando o mestrado, e ela estava trabalhando como consultora para a UDM, então nós nos reencontramos com colegas de trabalho, no mesmo projeto, olha que interessante. Que legal. E aí, bom, claro que minha preparação, quando eu resolvi emigrar, 2005 ficou muito claro que eu queria emigrar, que eu já queria vir para cá, mas eu estava no meio da graduação, meu pai falou, olha, termina a sua graduação, e quando você terminar, você vai, e aí eu estudei muito francês e inglês durante a minha graduação, eu estudava os dois idiomas, eu estudava todos os dias, o que eu falo para todo mundo, gente, estuda todos os dias, eu posso falar porque eu fiz isso, tá, gente, eu tenho moral para falar, porque eu realmente, eu estudava, tipo, duas horas por dia, eu estudava muito idiomas, porque eu queria formar tendo uma certa fluência, claro que o meu inglês, o meu francês não eram super fluentes, mas eu já tinha nível para trabalhar, tanto que quando eu formei, depois eu fui trabalhar para uma exportadora de ardoze, e eu usava o inglês, até o francês, eu tinha uma colega que era responsável pela França, quando ela tirava férias ou faltava, eu cuidava da carteira de clientes dela, passava uns apertos, mas não me virava. E aí, quando foi 2000, quando foi agosto de 2009, saiu a minha residência permanente, e aí eu vim para cá em novembro, cheguei com duas malas e o coração cheio de sonhos, como eu sempre tive no meu artigo, no meu blog, quase desisti duas semanas antes, porque realmente eu estava morrendo, gente, desculpa o termo, mas é cagando de medo mesmo, não é nem morrendo, estava, assim, é muito medo, porque é uma morte, né, André, é um luto, porque é uma vida que a gente sabe que a gente está deixando para trás, porque uma coisa é a gente ir fazer um intercâmbio de um ano, eu vou um ano e volto, aí é fácil. Agora, quando você fala assim, eu estou indo, não sei quando que eu volto e nem sei se eu volto um dia, entendeu? Literalmente, é, porque eu sabia que ele tinha grandes chances de eu falar, não, vou fazer a minha vida toda no Canadá, de eu encontrar um canadense, ter filhos aqui, que é o que vai acontecer hoje, né, estou casada com um canadense e quero ter filhos, vou ter filhos canadenses, então, se um dia eu voltar para o Brasil, não sei, entendeu? Mas, então, eu lembro que duas semanas antes eu quase amarelei, que é uma coisa que eu sempre falo, gente, o medo virá, sabe? E o medo faz parte desse projeto, mas a gente tem que encarar o medo, imigração é gestão da dor, gestão do medo, gestão da ansiedade, é todos esses sentimentos misturados, né? Eu acho que o legal é usar esse medo, assim como você fez, né, é usar esse medo para tentar aprimorar, então, eu estou com medo de não me adaptar devido ao idioma, então, eu uso esse medo e vai estudar mais idioma, que você vai diminuir esse medo, vai dar mais tranquilidade, eu estou com medo do financeiro, vai fazer alguma coisa no seu financeiro que vai te dar uma estrutura e vai evitar que esse medo seja maior do que aquele seu preparo, e o medo faz parte, como você diz, eu acho que ele é bom, né? Ele ajuda a gente a estar em sinal de alerta, quando a gente não tem medo, a gente acha que tudo está ganho e aí é onde a gente se ferra, se ferra, né? Então, é importante, eu achei bacana. E aí, mesmo com medo, duas malas e o coração embarcou. Eu vim, embarquei, no dia que eu fui, 15 dias antes, eu quase desisti, porque me deu, entrou um medo em mim, aí eu lembro que eu estava na cozinha preparando uma refeição, meu pai viu que eu estava aguchado e falou, filha, o que você tem, o que está acontecendo? Aí eu desarbei a chorar, mas eu chorava, que eu não conseguia falar, daqueles de soluçar. Aí eu falei, pai, eu estou com muito medo, porque eu nunca morei fora, eu nunca fui no Canadá, eu nunca vi neve, eu nunca morei sozinha, eu nunca muita coisa, é muita coisa ao mesmo tempo, deu para encarar. Eu falava, será que eu vou dar conta de encarar vida adulta sozinha? Porque até então, por mais que eu tivesse meu trabalho, eu ganhava meu dinheiro, eu tinha meu carro, eu morava com meu pai, gente, eu não pagava uma conta em casa, eu pagava supermercado, entendeu? E quando eu tinha problema, meu pai cuidava da parte técnica do meu carro, porque eu nunca soube dessas coisas, entendeu? Então, meu pai estava sempre ali, entendeu? Sempre tinha qualquer coisa, eu me sentia muito protegida com o meu pai. Mas eu sabia que era fundamental que eu cortasse o cordão umbilical, e foi isso que meu pai me falou, de sua filha, tá na hora de você cortar o cordão umbilical, você tá com 25 anos, isso meu pai foi maravilhoso, meu pai foi o meu grande apoiador por esse projeto. Ele falou, você tem que tentar, ele falou, o pior vai ser quando você chegar nos 40 e você não tiver tentado, e você falar, hum, você ficar frustrada, pensando, e se eu tivesse tentado? Isso é o pior. Ele falou, você tá na hora de tentar, você não tem, você não tem filho, não tem nada que tá te prendendo aqui, você não tem, a sua responsabilidade é você. Ele falou, e quanto a mim, não se culpa, porque eu senti a culpa, como se eu estivesse abandonando meu pai, isso é um sentimento muito comum de quem migra. Aí ele falou, não sinta culpa, porque você tá na hora de você criar as suas alas e voar com borboleta. Por isso que a minha logo é uma borboleta, porque me marcou a logo, é uma borboleta. É muito significativo isso pra mim. E aí isso me acalmou um pouco, né? E aí no dia que eu fui embarcar, e foi, pão, porque eu chorava, chorava, na hora que eu entrei no Raio X, eu chorando muito, depois de pedido da família, e aí um senhor me perguntou, falou, por que você tá chorando? Aí eu, aí falou, alguém da sua família morreu? Aí eu, não, é porque eu tô indo morar no Canadá. Aí ele, mas você tá indo obrigada, porque eles estão te obrigando? Aí eu falei, não, é porque eu quero. Aí ele não entendeu nada, né, dali, eu lembro direitinho, ele abri o olho, assim, eu lembro direitinho da cara do senhor, que ele me perguntou, aí ele se calou, virou, e parou de perguntar, porque ele falou, gente, a doida, né? E foi que, lógico, o início, o início, quando a gente chega, isso mesmo, isso mesmo é a migração, é uma montanha russa, porque ao mesmo tempo, que a gente chora muito, que a gente fica muito cansado, é um mix of emotions, é uma mistura de sentimentos, porque é tudo muito novo, eu chorava muito, ao mesmo tempo, é uma explosão de alegria, de falar, meu Deus, agora eu cheguei aqui, eu vou conquistar essa terra, vou conquistar meus sonhos, sabe, eu consegui, eu cheguei, tô aqui, sabe, e as pessoas, e os lugares, entendeu, cada coisinha que você conquista, do tipo, ah, eu consegui no supermercado, e conversar com caixa, entendi tudo, paguei no supermercado, é uma conquista, essas mínimas coisas, você vai reconquistando a sua independência, porque migração é uma desconstrução, para você se reconstruir, em outra cultura, em outro contexto, né, então tudo é uma conquista, com as coisas pequenas do dia a dia, e aí eu fui, né, fiz francização, fiz um primeiro trabalho, não remunerado, que eu até contei na live de ontem, assisto aí na IGTV, a live que eu fiz ontem, depois trabalhei para uma empresa italiana, na área de construção, que esse é o primeiro trabalho, o remunerado eu conheço, consegui, numa feira em Vitória, gente, sabe o que eu creio, demais, que quando a gente, a gente já toma, a gente assume, a responsabilidade de um projeto, e a gente, toma uma decisão profunda, cara, o universo conspira em nosso favor, e foi isso, alguns, eu vim para cá, né, novembro de 2009, quando saiu em fevereiro de 2009, eu estava ainda esperando a residência sair, eu fui trabalhar em uma feira em Vitória, que eu trabalhava com exportação de ardozes, essas feiras grandes, né, que vêm compradores internacionais, eu estava no stand da empresa, da Micatel, e aí chegaram dois caras, falando inglês, querendo saber dos produtos, eu assentei, comecei a apresentar os produtos, os ingleses, as pedras, e de cara, eles já me deram o cartão deles, na hora que eu vi a empresa em Montreal, eu falei, o que, eu preciso fazer a melhor venda da minha vida, esses caras têm que me amar, porque eu vi ali uma oportunidade, de conseguir um primeiro trabalho, aí a gente conversando em inglês, mas eles fazendo comentários, entre eles, em italiano, porque eles eram canadenses italianos, que aqui em Montreal, tem uma comunidade, muito forte, fortíssima, é, aí, eles fazendo comentários sobre mim, tipo, elogia, isso é uma fachada bonita, não sei o que, e fazendo sobre, eu falando, ah, tô achando o produto meio caro, vamos olhar a concorrência, e eu fingindo de boba, que não tava entendendo nada, eu fingindo de boba, aí, quando chegou no final, eu perguntei, eu falei, eu perguntei em inglês, eu falei, you guys are italians, right? Eu falei, vocês são italianos, né? Eles somos, aí eu respondi italianos, eu falei, alora, pode ler uma italiana, dai, porque eu falo italiano. Ô, gente, a cara dos olhos, eu lembro direitinho, os dois inclinados, assim, na mesa, o quê? Olharam para o outro, você fala italiana? Eu falei, sim, parou, aí, eles, você entendeu tudo que a gente falou? Aí, eu respondi, olha, Carola, eu cada palavra, entendi tudo. Aí, nós rimos até, aí, nossa, linda, que vergonha, não sei nem o que eu te falo, eu falei, não, gente, não tem problema não, sabe por quê? Tudo que vocês falaram, eu concordo, o que vocês falaram sobre mim, eu concordo, e sobre ver a concorrência, eu concordo, acho que vocês têm uma procurada concorrência, sim, só que eu tenho o melhor produto e o melhor serviço, vocês vão fechar comigo, vocês vão voltar, vão fechar comigo, que eu sei. Falei, e, by the way, adias, anta, sã? Falei, eu vi que vocês estão em Montreal, e eu tô indo pra morar em Montreal no final do ano, aí, sério, você fala francês, aí eu ia em Getar, e já comecei a falar em francês pra mostrar, aí ele, você já, você tá vendo como, residente permanente, eu falei, é, você já tem emprego? Eu falei, não, eu nem comecei a olhar isso ainda, aí ele falou, então agora você tem, você quer trabalhar com a gente? Eu falei, quero. Foi assim. Uau. Desse jeito, gente, desse jeito. Aí, mantivemos contato, né, e aí, quando foi em março de 2000, e eu cheguei aqui em novembro de 2009, quando foi em março de 2010, foi quando liberou uma vaga pra mim no comercial, eu comecei, eu fiz o processo seletivo, a entrevista foi assim, com o CEO da empresa, com o meu currículo, ele falou, então, vamos fazer assim, relata pra mim as suas experiências profissionais, a mais recente, a mais antiga, e vai mudando os idiomas, você fala os cinco idiomas, né? Então, vai trocando os idiomas pra mim, contando as suas experiências. Foi assim, mas, gente, por dentro, eu gelei, né? Claro, eu continuei sorrindo, mas por dentro, eu pensei, posso falar? Ferrou. Posso falar uma palavra? Pode? Fala. Eu pensei, puta que pariu, fudeu. Depois que eu falei. Já era mesmo. Fudeu. Mas aí, eu falei, não, deixa eu acabar, porque a gente tá nervosa, mas a gente continuou sorrindo, né? Porque eu não tinha ainda essa habilidade, gente, quando eu cheguei, de trocar de um idioma pro outro, igual eu tenho hoje, a gente conquista isso, né? E aí, eu fui fazendo devagarzinho, comecei falando espanhol, que era o que eu dominava mais, pra eu poder acalmar espanhol, depois fiz inglês, depois fiz italiano, por último, eu fiz em francês, que na época era o que eu me sentia ainda menos confortável, e por último, eu perguntei, vocês querem testar meu português também? Pra dar uma zoada, né? Porque eu pensava, eu vou com certeza, aí eles viram, porque é bom provocar o sorriso na entrevista, viu, gente? O sorriso do interlocutor. E aí, consegui, me contrataram, foi o meu primeiro emprego, ralei, chorei, sofri, gente, nossa, eu ia pro banheiro chorar, de tão difícil que era, o primeiro emprego, ele é muito, ele é muito dolorido. E falando de emprego, né? Porque as pessoas, às vezes, acham que a imigração, ela tá focada, ou não entendem, né? O porquê que o Canadá faz tanta publicidade. Ah, o Canadá precisa de você, engenheiro, médico, programador, enfermeiro, arquiteto, né? Eu preciso de você, preciso de você. sempre quando a gente vê esse tipo de publicidade, e o foco da imigração é a reposição da mão de obra, né? É o mercado de trabalho, é como a gente consegue repor aquele candidato, pra ser economicamente ativo. Ou seja, trabalhar e pagar os seus impostos, fazer a rodinha girar. Ah, formar família, e isso também faz parte do processo de ter filhos e que vão trabalhar e que vão ter netos, e assim a sociedade, a economia, ela dá continuidade, né? Então você veio sem trabalho, né? Enfrentou todos os seus medos, seus desafios, se preparou, teve algumas oportunidades, né? De já conseguir um contato estando fora do Canadá, estando aí no seu meio de trabalho. E aí a gente vem trazendo a conexão pro dia de hoje. Você acha que isso mudou, né? Na sua época já existia essa falta de mão de obra, os processos eram um pouco mais facilitados, porque nem todo mundo queria vir pra cá, né? Ao contrário do que hoje a gente tem visto, né? A imigração na Austrália é mais difícil, os Estados Unidos nem se fala, a Europa não vai ter crise. Então a gente tem o Canadá hoje como um dos países, se não o mais... O único. O único. O único que tem que migrar hoje. Não tem. Que tem uma imigração que te aceita com a tua profissão. Não tem. Respeitando os delays, né? Cada profissão tem suas particularidades e tudo mais, mas é um país onde você consegue vir trabalhar na sua área, você consegue conquistar o teu espaço naquele... Ou que consegue mudar de carreira também, né? Existem várias oportunidades. É um mercado de trabalho que bastante... Você enxerga que isso mudou? Como é que você vê hoje essa relação imigrante-mercado de trabalho nos dias atuais? Existe mesmo? É publicidade? Porque o pessoal fala, ah, o governo canadense do Quebec principalmente vende muito, né? Como é que você vê a realidade versus essa questão de reais oportunidades que a gente encontra na província? Eu sempre gosto de trabalhar com fatos, né? Não achismo, mas análise objetiva. Quando eu trabalhei como headhunter em 2012, em uma multinacional na área de tecnologia da informação, vou dar um exemplo do setor de TI. Já existia uma falta de mão de obra, que era importante, tanto por isso que tinha esse processo de migração, porque já se precisava, um processo antigo, esse processo de migração. Tem muitos bens que ainda precisam de mão de obra. Só que o que é... Eu trabalhava em 2012, já tinha uma falta de profissionais tremenda na área de TI. Em 2012. Eu lembro que a gente chegou a pagar para um programador .NET C Sharp 80 dólares a hora. Em 2012, tá? 2012. Já era uma loucura. Hoje, a situação está muito melhor no sentido que a falta... Para quem é imigrante, que a falta de mão de obra está mais grave. Por quê? Porque o Canadá está sendo muito bem sucedido na sua economia, recebendo muito investimento direto estrangeiro. O Canadá faz um trabalho excepcional em termos de governo para atrair investimento estrangeiro. Então, muitas empresas multinacionais estão se estabelecendo aqui, injetando dinheiro, abrindo escritório. Ontem mesmo veio a notícia. Mais uma empresa na área de videogame abrindo aqui em Montreal. O Montreal tem um monte de... Atraindo Google, desde multinacionais até startups. Muitas francesas que estão vindo abrir filial. O Montreal está sendo escolhido por muitas empresas de outros países para abrir uma primeira filial estrangeira. Então, o que acontece? A economia está crescendo. E a quantidade de mão de obra não está acompanhando. Porque o Canadá está sendo muito bem sucedido na sua política econômica. Então, muita gente pergunta, mas por que é verdade isso? A gente só tem que entender a economia, o macro. A economia é crescendo, precisa de mão de obra e não tem. A taxa de natalidade aqui, ela é praticamente negativa. Ela ficou um pouquinho positiva aí nos últimos três anos, mas não é suficiente para repor a população economicamente ativa. Tem muita gente aposentando. Tanto que o governo aí, a máquina pública, contratando muita gente, porque teve uma leve aí de gente aposentando. Aposentando. Então, o Canadá precisa repor. E os canadenses não têm filhos suficientes para repor isso. Então, a única saída do governo é contratar mão de obra qualificada. Porque, senão, vai ter um desaquecimento da economia. Começa a entrar em, não vou dizer em recessão, mas desaquece. Entendeu? E, claro, o Canadá não quer. O Canadá quer continuar com a economia crescendo, estável, cada vez mais rico. Esse é o objetivo dos estados sempre. Então, por isso que, nos próximos 20 anos, o Canadá não tem opção a não ser contratar mão de obra estrangeira. Senão, a economia não vai crescer. Porque só dá para crescer se tiver a gente trabalhando. É muito simples o cálculo. Entendeu? Estou falando aqui a verdade. E esse é um ponto super importante, porque vem trazer aí, vem de encontro ao nosso tema de hoje, no sentido de como você pode tirar o seu projeto do Canadá do papel. A Lina contou como ela tirou dela lá, alguns anos atrás, como ela fez para seguir esse processo. E hoje a gente consegue trazer um paralelo com essa questão das oportunidades. Como os processos de forma convencionais estão um pouco mais difíceis, quando a gente fala um pouco mais difíceis, é que aumentou o número de candidatos, então o governo teve que subir um pouco mais a régua, ou deu uma travada um pouco nesses programas convencionais devido ao volume de pessoas que querem entrar. Na nossa época já era complicado. A Lina disse que esperou do Brasil, não é que era super fácil, é que os critérios eram outros, então a concorrência era menor, mas a burocracia ainda ali estava. Hoje, com essa falta urgente, nessa urgência de mão de obra, o governo tem incentivado cada vez mais, a gente está falando do Quebec, mas isso serve para o Canadá todo, a contratação por parte das empresas canadenses de trabalhadores estrangeiros. E esse é um dos caminhos, ao meu modo de ver, eu digo que quem tem essa oportunidade de ter a oferta de trabalho é um dos melhores caminhos para a imigração. Porque apesar do processo da Lina, o meu, a gente já chegou como residente permanente, é uma mão na frente e outra atrás. A Lina tinha a perspectiva do emprego por um contato que ela fez, mas não tinha nada garantido. Agora, se você vem com visto de trabalho, você sabe que você vai chegar, tem um salário, você está praticamente com aquele, esse seu medo, esse nosso medo que você tem de, tá, o que eu vou fazer para comer? Não só me expressar, mas como é que eu vou fazer para comer? Quem tem família, ou mesmo quem está sozinho, então você já chega com uma oferta de trabalho. E essa é uma pergunta recorrente que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, de como isso é possível. Então, gente, a gente vem aqui para esclarecer para vocês que, baseado nessa necessidade do mercado de trabalho, o governo canadense tem um procedimento que não é para você candidato, ele é focado na empresa canadense. As pessoas confundem muito quando chamam, quando tem aquele nome do sponsor, a empresa vai me sponsorar. Não sei, não saberia nem dizer, isso não é nem certo de falar tecnicamente, mas se tornou popular, a empresa vai me sponsorar. Não existe isso. A empresa canadense, quando ela vai contratar um estrangeiro, ou quando ela sente a necessidade, né, de contratação, ela primeiro tem que abrir essa vaga de trabalho e ofertar para aquele residente permanente ou cidadão canadense. Então, o foco dela é o mercado de trabalho local. Como existe essa necessidade? Para quem já esteja aqui com o vício de trabalho aberto, né, quem esteja no Canadá, com o vício de trabalho. Exatamente. Ele vai abrir essa vaga de trabalho normal. Imagina que eu sou uma empresa de tecnologia, eu sou uma empresa de qualquer área. Eu vou abrir, abrir, a gente fala muito tecnologia, fica muito preso, mas sou gastronomia, auxiliar administrativo, financeiro, qualquer, as mais variadas áreas do que vocês puderem imaginar. Eu abro a vaga de trabalho, recebo alguns currículos, vejo que esses currículos não se encaixam no perfil que eu preciso. Eu, empresa canadense, até aí eu não tenho ligação alguma com o candidato, ou não tenho validação nenhuma com aquele candidato. Então, eu, empresa, vou olhar e vou falar, governo, vou parar de produzir. Aquele contrato novo que eu vendi, eu não posso atender. Aumentar a minha produção, eu não consigo, porque falta aquela pessoa especialista. E o governo canadense vai dizer, não pare de produzir, eu vou te permitir que você contrate, que busque esse candidato ao redor do mundo. E aí o governo concede, dentro do procedimento, que é chamado de estudo do impacto do mercado de trabalho, ele concede esse código que a empresa pode buscar esse candidato, que vá fazer o match com aquele perfil que ela precise. E aí sim, você, candidato, se for o escolhido no processo seletivo da empresa, vai ter direito a uma permissão de trabalho ligada a essa empresa e vem para cá ter a sua experiência canadense. Então, esse é um procedimento que se torna cada vez mais comum e que ele está aí para apoiar as empresas canadenses, que estão estabelecidas aqui, a não deixar de ficar no território canadense. Porque, imagina, eu vou para o Canadá, me estabeleço, como a Lina citou, estou aqui e não consigo mão de obra. Ah, eu vou embora, vou ficar no Canadá, vou procurar um outro país mais propenso a encontrar mão de obra. Então, o governo canadense tem esse processo que é para ajudar as empresas e não deixá-las ficarem vendidas ou na mão, digamos assim, para conseguirem dar continuidade na sua atividade econômica. Então, é importante vocês entenderem que não basta quando a gente fala de oferta de trabalho, de sponsorar, com todas as expressões, e tem muito vídeo no YouTube ou na internet, muito material falando sobre isso, de uma forma que leva a pessoa a achar que é só o fato do meu primo abrir uma empresa e ele quer me contratar. Ele manda para mim, ó, quero te contratar. Isso já serve, tá? Não funciona dessa forma. É necessário que se tenha uma oferta validada, que tenha um trâmite burocrático que vai passar pelo governo canadense para ter essa autorização e aí você vai poder conectar com esse candidato. Ah, André, mas quando a gente faz o processo, a gente já não pode mandar o candidato para o governo? Pode, tá? Mas a primeira validação é se a empresa é elegível e se aquela vaga é pertinente, se ela realmente não encontra esse candidato que já esteja aqui. Depois ela, ok, aí eu conecto com o candidato e aí sim o candidato segue com esse visto de trabalho. Então isso é muito importante, né? É um procedimento que se torna cada vez mais comum devido a essa necessidade aí de mão de obra. Então é possível. Você que deseja aplicar para os programas de migração, que vê a publicidade que o Canadá precisa de você, é totalmente verdadeiro, tá? Precisa realmente. A questão mais é como você se encaixaria, como você se torna o candidato indispensável para aquela vaga ou como você seria aquele cara. E aí eu te pergunto, Lina, você que tem experiência no mercado de trabalho, orientação de carreira, já trabalhou no recrutamento, qual o melhor caminho para esse candidato que está do Brasil ou ao redor do mundo conseguir se tornar esse candidato ou se tornar essa pessoa essencial para ter oportunidade dessa vaga de trabalho? Vou explicar as etapas para vocês, o que vocês têm que fazer, como que a gente pode ajudar vocês para tirar esse projeto, tá? Primeira etapa, a gente marca uma consultoria inicial. Por quê? A gente não vai fazer você investir no coaching profissional, que é a formação fundamental para você ter currículo, LinkedIn, saber ter abordagem correta, porque não adianta você abordar o empregador de qualquer jeito, tá? Ou se o currículo não estiver no modelo Canadá denso, se você não estiver preparado, saber como se vender, como fazer os pontos de conexão das competências que você tem e do que a empresa precisa, saber negociar salário e mais. Por que a gente está aqui para apoiar vocês? Porque tem empresa no Canadá que não é séria. Não pensem que todas as empresas são sérias e são boas de trabalhar, não. Então, é muito sério, porque quando você vem com um visto de trabalho fechado, você está atrelado àquela empresa. Você não pode falar assim, quando chegar aqui, ah, não gostei, vou pedir demissão. Você só pode fazer isso se você tiver outra empresa para te oferecer um outro sponsorship, um outro visto de trabalho fechado, ou você volta para o Brasil. Porque você não pode sair da empresa ficar desempregado, sem estado, sem visto, porque você está dependente daquela empresa até você se tornar residente permanente ou até conseguir um outro trabalho, outra empresa que te ofereça um visto de trabalho fechado. Por isso que é tão importante você aprender como se vender e como discernir qual a melhor empresa para você. Porque é uma decisão muito séria. Imagina você chegar aqui primeiro, porque tem empresa que abusa, viu gente, que quer te oferecer um salário que é mais baixo que você, ah, estrangeiro, está vindo de fora, não conhece, e aí abusa da sua ingenuidade porque talvez você não conheça, você fala, não já, me ofereceram um salário de 50 mil, sendo que você podia ganhar 70 mil. Então aí que entra o nosso trabalho aqui no coaching profissional, que é para te proteger, é para diminuir os seus riscos financeiros e emocionais. Então se você quer, ah, eu quero tentar ir com o trabalho, a primeira etapa é você fazer uma consultoria inicial, eu que faço essa consultoria quando é carreira, por quê? Eu vou entender o seu perfil e já vou te explicar os caminhos possíveis para você. E a gente, por uma questão de ética profissional, quem está no Brasil, a gente não faz a pessoa investir direto no coaching profissional, porque primeiro eu preciso entender várias coisas para definir o planejamento e outra, só dá para fazer o coaching profissional com você se você tiver pelo menos o nível intermediário, o nível B2, ou do francês, ou do inglês, tá? Ou dos dois, tem gente que tem dos dois, porque não dá para eu te preparar para entrevista, currículo, abordagem, criar sua oportunidade profissional, porque eu vou te ensinar, você não vai ficar mandando currículo pela internet, não, eu vou te ensinar a fazer pesquisa, tipo, investigação FDI, quem que é a pessoa chave da empresa que interessa, que a gente, eu ajudo nessa pesquisa toda, mandar um e-mail de apresentação pelo LinkedIn ou ligar, fazer um cold call se apresentar para você criar a sua oportunidade. E isso, e essa é uma metodologia mais sofisticada, mas que a taxa de sucesso dela é infinitamente maior do que ficar mandando pelo currículo pela internet, porque se você ainda está no Brasil, não adianta muita coisa você ficar mandando currículo pela internet, não, tá? Porque eles vão dar preferência para quem já está aqui, você precisa se destacar e ir um pouquinho além, então por isso que é fundamental criar a sua oportunidade. E aí no coaching profissional a gente trabalha isso, mas só dá para fazer o coaching profissional para vir para o Canadá se você já tiver com nível pelo menos intermediário de idioma, porque você precisa estar pronto para fazer entrevista. por mais que eu te prepare na entrevista, você está lá sozinha, você tem que saber falar, tá? Então a primeira etapa, você quer ver se dá para agora ou quando que dá? Na consultora inicial eu vou falar, olha, você ainda não está com nível de idioma, estuda mais seis meses, daqui seis meses liga para a gente de novo para a gente começar o coaching profissional. Por uma questão de ética, gente, porque a gente não vai pegar seu dinheiro se a gente não sabe que a gente pode se entregar. Ah, André, mas meu amigo, André Lina, meu amigo conseguiu um emprego sem falar tão bem o idioma. Provavelmente ele não estava do Brasil, ele estava, ou ele tinha alguém que intermediou para ele a entrevista, ou a empresa tem alguém, algum representante que fale português e aí por isso abriu essa sessão na contratação, ou a pessoa estava no Canadá, era uma profissão muito técnica, foi lá, apresentou um portfólio e devido a essa necessidade enorme de mão de obra acabou conseguindo. Isso pode acontecer, nós temos clientes que passaram por isso. Agora, a probabilidade de você estar no Brasil sem o idioma, conseguir a abordagem, porque aí você vai lá, abordei, quando marca uma entrevista você não consegue se comunicar, então a probabilidade de você conseguir isso é muito difícil. Então, é por isso que a gente sempre fala que vem fazer essa primeira triagem, lá a Lina vai repassar os pré-requisitos para que você consiga. Também não se frustre se você não fala, não tem problema, é uma questão de planejamento, por isso que o nosso tema é como tirar o seu plano Canadá do papel. Então, entre em contato para a gente dar as etapas para você também não ficar. A gente tem muito cliente que fala, eu já pesquiso há dois, três, dez anos a imigração. Mas até hoje não conseguiu aplicar, porque ela pesquisa tanto, 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 que ela pesquisa até coisas que não se aplicam ao perfil dela. e aí ela perde aquele foco. Então, o nosso objetivo como trabalho é de conseguir te ajudar literalmente a falar, olha, no seu perfil o que você precisa é isso aqui. Foca nisso e você vai conseguir. Então, esse é o nosso objetivo, é isso que a gente propõe como entrega, é te dar o direcionamento correto para quem você é, respeitando suas limitações, suas características, suas qualidades e assim por diante, tá? Não tem problema, entre em contato, pouco importa qual é a tua fotografia de hoje, área profissional, se fala ou não idioma, aí a Marília pergunta, e a idade? Pouco importa a sua idade, também, não é requisito eliminatório, pelo contrário, entre em contato que isso funciona bem. Então, esse é o nosso foco aqui quando a gente fala desse coaching profissional, o foco é te ajudar realmente a pegar tudo aquilo que você criou como bagagem e como é que você apresenta isso de uma forma diferente para um mercado que você não está acostumado, que é o mercado canadense, tá? Exatamente. Então, ah, no Canadá eu não sou ninguém, no Canadá a minha experiência do Brasil, mentira, tudo que você fez na sua vida serve e você pode trazer em consideração, tá? Ah, me disseram, meu amigo, acho que ele está um pouco mal informado ou está enxergando as coisas num mundo um pouco mais fechado, porque se a gente olhar de fora, tudo que você fez na sua vida vai te ajudar no seu projeto Canadá, no âmbito profissional, social, enfim, em tudo. Isso eu garanto para você, a gente poderia discutir aqui várias, várias situações, vários cenários, vários exemplos onde isso se aplica e é verdade. Claro que eu não estou dizendo que você é médico, você vai vir e vai trabalhar como médico, você pode, mas existe um caminho a percorrer. Então, existem as suas particularidades no quesito profissão que a gente precisa respeitar, tá, gente? Então, também não vamos levar o discurso para o outro lado, é mais focado, você vai aproveitar, você consegue aproveitar até sua experiência como médico, você vai trazer para uma outra profissão ou vai trazer para um programa de validação do seu diploma e vai alcançar aquilo que você quer. É esse o trabalho que a Lina vai fazer com vocês e aí, em cima disso, a gente consegue traçar todo o plano. Vamos pegar algumas perguntinhas aqui, Lina? Vamos. Só enquanto você olha aí, eu queria só falar uma coisa, mas quem está no Canadá, a gente já está falando de homem que ajuda e está com dificuldade para se integrar no mercado de trabalho ou para se realizar profissionalmente, porque a gente sabe que tem muitos brasileiros imigrantes que vão trabalhando, mas não conseguem se realizar, trabalhar na sua área. Aí a gente pode começar direto o coaching profissional. É só para quem está no Brasil, porque não adianta eu fazer o coaching profissional com a pessoa se eu não tenho certeza que ela está pronta já para fazer as entrevistas. Aí seria muito falta de ética. A pessoa investe e depois fala fez o coaching, mas agora não dá para aplicar ainda. Então quem está no Canadá e está falando idioma, a gente não precisa de consultor inicial, a gente já começa direto o coaching profissional. Isso é muito importante, é um dos grandes motivos de que as pessoas desistem do projeto. Elas chegam e não conseguem se realizar como carreira, porque vieram sem grandes preparos ou sem muita orientação. por exemplo, vieram com o idioma baixo ou quase sem idiomas. Beleza, você consegue chegar. Chegou, usou algum meio, chegou no Canadá. Comecei a trabalhar num emprego que não é minha área, um emprego secundário ali. Sei lá, fui trabalhar em um lugar que não preciso falar o idioma. Na produção, na construção, às vezes na limpeza, em profissões que talvez não existam. E que começam a pagar uma hora até que boa. Vai pagar um valor bom de hora. Então a pessoa se estabiliza. e aí ela fica ali naquela. Aí ela fica naquela. Eu estou trabalhando e ganhando bem hoje, estou com a minha vida estável, família estabilizada, mas profissionalmente não estou realizado. Não consigo hoje arrumar um tempo ou me organizar de modo que eu consiga fazer essa migração do emprego que me garante a minha vida, o meu sustento e como é que eu vou para aquilo que além de garantir o meu sustento me traga a realização profissional. A gente vê muito isso. Então liga para a gente. Aí a Marília perguntou também como é que faz para contratar e para agendar. É só escrever no inbox. A Kika e a Leila estão lá atentas e vão responder vocês e vão fazer esse agendamento. E aí a gente consegue dar segmento no teu plano. Olha, vamos fazer um plano de transição desse seu processo. Para isso, a gente precisa fazer, sentar e tratar perfil a perfil. O Jonas, diga, diga, diga. nosso trabalho aqui é resolver a vida das pessoas, tá? Nossa missão é isso, resolver a vida de gente. É isso, e a gente ama fazer isso, tá? E outra coisa, muitas vezes os bloqueios não são nem cognitivos. Ah, é o idioma, não é, é emocional. Às vezes a pessoa está com bloqueio é na alma, é algo que a gente tem que destravar lá na alma, que a gente tem que trabalhar no coaching de reprogramação neurolinguística, que são, eu estou atendendo alguma moça, por exemplo, que é engenheira, civil, tudo, até passou na ordem, mas ela tem bloqueios que são imensos em termos de alma, não tem nada a ver com carreira, é alma, entendeu? Às vezes a gente tem que trabalhar isso também para te desbloquear para você conseguir voar. Fluir. O Jonas pergunta, pois é, mas como acessar essas vagas? Quando a gente entrou no tema, eu acho que ele soltou a pergunta. Sou formado em gestão de políticas públicas e sei que um grande percentual de servidores vai aposentar. Jonas, é justamente esse é o grande desafio. Não é fácil, a gente fala, é possível, para o brasileiro parece algo meio inalcançável, impossível de acontecer, mas as empresas canadenses vivem essa realidade e isso acontece sempre. A gente aqui, só para vocês terem uma ideia, de dossiês que nós já tratamos diretamente, professor de jiu-jitsu, secretária da cidade de Montreal, a gente já fez, na área de gastronomia, vários, educação infantil, que é para trabalhar nas creches, nós já fizemos assistente jurídico, auxiliar administrativo, especialista em cortes, na área de pesca, usinagem, vários. Sério? Isso é um concerto nessa área? Que interessante. Dois peruanos, foram dois peruanos que vieram, eles tinham lá engenharia de pesca, trabalham numa empresa grande, aí em Montreal, que preparam os peixes, os cortes. Ainda eu lembro quando eu fui conversar com a proprietária da empresa, eu falei, fui tentar descontrair porque ela estava mais, né? E aí eu, ah, mas qual que é a técnica para cortar? Ela falou, você não sabe o tamanho do prejuízo que eu tenho quando alguém corta o salmão no milí, na espessura errada, não sei, aí eu fiquei até meio, opa, e aí a empresa falou, então, aí lá eu fui entender o que tem por trás daquela profissão tão específica para a gente poder apresentar o dossiê para o governo, então foi uma experiência muito bacana. A gente já renovou o visto dele, que trouxe um outro porque ela precisava, então para vocês terem uma ideia, a vaga estava publicada há mais de cinco meses na internet e não encontrava aquela pessoa para fazer aquele trabalho. E tecnologia, enfermagem, das mais variadas áreas, é possível conseguir. Chefe de cozinha você não fez também? Chefe de cozinha, já fizemos vários, é bem comum, então é importante ter essa consciência que é possível, difícil essa conexão, por isso que o trabalho vem para ajudar vocês. Como é que eu faço para conseguir cavocar essa oportunidade, me mostrar perante vários outros candidatos que eu sou aquela pessoa, então é por isso que o trabalho vem, tá Jonas? é assim que a gente pode ajudar vocês. Poderia falar aqui para você, acesse o LinkedIn, Jobroom, Monsters, Glassdoor, Invit, são vários sites de recrutamento do Canadá ou direto à empresa que você tem vontade de trabalhar, você poderia acessar, mandar o teu e-mail, o teu currículo, tentar assim direto, você vai ser mais um fazendo isso, então a nossa proposta aqui é como você faz para se diferenciar desses demais e aí sim se conectar e ter essa oportunidade de chegar no Canadá como uma residência temporária, isso não dá residência permanente para você, mas que basta você trabalhar um período você alcança a sua residência permanente, então esse é um dos caminhos. E aí depois o próprio Jonas ainda continua falando sobre o programa de imigração nas províncias do Atlântico, onde ele fala que as empresas já estão habilitadas e elas possuem uma lista, isso que elimina uma boa etapa. Jonas, eu te diria que não, ou vamos pensar de uma forma diferente, quais as etapas que nós eliminamos, porque imagina que as províncias do Atlântico tem uma lista de profissões específicas que são válidas para te habilitar o processo de imigração piloto do Atlântico e quando a gente fala da oferta de trabalho ela não limita-se somente a um programa, se a gente tiver uma oferta de trabalho com o LMIA validado, bonitinho, você habilita no Express Entry, você habilita qualquer outro processo de outra província, no Quebec você habilita, então ter a oferta de trabalho é o supra-sumo de qualquer programa de imigração. Lá no Atlântico tem que ser uma lista específica de profissões e de empresas, o que talvez dificulte um pouco mais, se fosse mais amplo, qualquer empresa do Atlântico e qualquer profissão seria algo muito assim mais fácil, mas lá são para profissões específicas e empresas específicas, então você precisa ser mais cirúrgico ainda, porque imagina, menos empresas, mais concorrência, porque você vai ter o mesmo número de pessoas aplicando para aquele número reduzido de empresas, então talvez se a sua profissão não estiver na lista, o Atlântico não seja tão fácil, talvez o Quebec possa ser uma oportunidade, o Quebec também tem uma lista de profissões que já foram comprovadas como falta de mão de obra, então se você está nessa lista, o processo é mais simplificado para a empresa, também é um caminho e outras províncias, aí a gente tem que sempre olhar e aí o foco, a Luz, que é a nossa consultora em imigração, ela nos ajuda nesse suporte de qual a província, qual a região, para qual tipo de profissão está mais em demanda e assim por diante, mas a oferta de trabalho, se você conseguir em qualquer, se você aprender a técnica, serve para qualquer lugar do Canadá, Quebec, província do Atlântico, British Columbia e assim por diante. Falando sobre isso, teve gente que perguntou se a gente trabalha só com uma província, não, a gente trabalha com o Canadá todo, seja para estudar, trabalhar, emigrar, o Canadá todo. Show. Aí a Marília também fala assim, como conseguir a job offer no Atlantic Program Pilot? Tem alguma listagem? Trabalho com controle de qualidade de alimentos. Sou veterinária e pós-graduado, se eu entendi bem, porque eu estou ficando velho. Preciso de ajuda. Marília, entra no que eu falei agora ali na resposta do Jonas. Como conseguir a oferta de trabalho? É montar uma boa carta de apresentação, montar o seu LinkedIn, preparar o seu currículo, preparar o seu discurso, saber abordar a empresa para provar que você tem toda essa habilidade que a empresa precisa. para conseguir a job offer não tem jeito. Como a gente pode te ajudar? Coach profissional, senta com a Lina, ela vai pegar toda a sua formação acadêmica, sua experiência profissional. Você quer Atlântico? Vai focar na listagem das empresas e das profissões que lá tem para ver se consegue ou não fazer esse match e aí sim você ir atrás dessa sua oportunidade. Então esse é um caminho que você consegue estar fazendo. Muitas pessoas adotam um outro método que a gente vai falar nas próximas lives porque o nosso tempo é reduzido e hoje o nosso foco é esse, mas você tem outras formas de você conseguir uma permissão de trabalho para vir cavocar a sua experiência ou a sua oferta estando no Canadá, por isso não percam as nossas sequências de lives que faremos aqui toda semana e a gente vai ampliando essas formas de como você tira o seu projeto Canadá do papel. Mas hoje o foco é esse, é como eu me preparo para já sair do Canadá com um salariozinho de 50, 60, 70, 100 mil dólares canadenses assinado. Como eu saio do Brasil, como eu vou para o Canadá já que esse contrato está assinado. E lembrando que você tendo cônjuge, você vem já com trabalho, o ou a cônjuge tem direito ao visto de trabalho aberto, viu gente? E os filhos com até 18 anos, até menos de 18 anos ou 21, André? Porque eu vi também que tinha até menos de 18 anos, com certeza, que tem direito da escola pública gratuita. Tem que ter acabado, não pode ter concluído o ensino médio ainda, que é o secundário deles aqui, e não pode ter passado os 18. Passou os 18, aí já não pode, ou concluiu o ensino médio. Tem crianças que já tem 17, mas já concluíram o ensino médio, aí também não pode. Na verdade, pode vir estudar, mas ainda vão estar naquela faixa já do CEGEP, tem que pagar como estudante internacional. Entendi. Então, gente, é um projeto para a família, e o cônjuge vindo, se for no Quebec, eles dão um curso de francês gratuito, a francesação para ajudar a integração. É claro que a gente recomenda sempre estudar antes, para não chegar completamente cru, mas então é um projeto familiar. E aí, o cônjuge que vai estar com o trabalho aberto pode estar livre para buscar qualquer trabalho. Então, realmente é um projeto e aí depois, trabalhando dois anos, né, André, que é o PEC que trabalha agora. Dois anos agora. Trabalhar de dois anos dá para entrar no processo de residência permanente. A Giovana fala aqui que ela mora em Paris, com francês fluente, como ela faria para aplicar um visto canadense. Giovana, para isso, a gente precisa entender além do francês fluente, seria interessante entender outros critérios, como idade, diploma, experiência profissional, toda a composição. Se tem família. Se tem família, não tem. E aonde você quer vir também, né? Então, eu quero ir para o Quebec ou não, quero aplicar para um outro programa, enfim, são vários programas que aceitam também a fluência no francês. Então, precisaria sentar para fazer uma avaliação. Aí já é uma consultoria em imigração que vai ser feito lá com a Luz Helena Fernandes, que é a consultora responsável pelos nossos processos e ela vai te dizer qual o melhor caminho ou quais são os caminhos possíveis baseados no seu perfil e nos seus objetivos. E aí você pode tomar a decisão para aquele que te interessar mais. Então, manda uma mensagem aqui em box e as meninas Kika e Leila vão tratar contigo de agendar isso com ela, tá? A Ellen pergunta quanto eu posso estar aguardando para este projeto. Depende. É, depende qual projeto, qual processo, tá, Ellen? Mas imaginemos que você é contratada pela empresa, a gente tá falando aí de mais ou menos seis meses para a burocracia sair para que você tenha um visto de trabalho e possa chegar no Canadá. Agora, quanto tempo vai levar para você conseguir passar na entrevista, Contextar a empresa, passar na entrevista para aplicar a parte burocrática, isso vai depender muito, né? Então, depende muito aí. Mas, acho que ela tá guardando, talvez é de dinheiro, é isso? Acho que ela tá perguntando, quanto posso estar guardando, quanto é, quanto posso estar de dinheiro. Se você vier com o vídeo de trabalho fechado, você não precisa de comprovação financeira, você tá trabalhando com a empresa, você não precisa de nada. Se for pelos estudos, aí, se tem uma comprovação financeira, você tem que comprovar o primeiro ano do tuition fiscal, o valor do programa, e mais a sua subsistência desse primeiro ano, tá? Aí, já é um valor mais expressivo. Isso, a gente vai falar mais sobre a parte dos estudos nas próximas lives, a gente vai entrar no detalhe, então não perca, se o seu foco é vir através dos estudos. Meu primo passou por isso, frustração, mesmo tendo em inglês top. O problema foi a falta de perspectiva de crescer na carreira, a ponto de, pelo menos, empatar com o Brasil. É isso, Jonas. Isso acontece bastante. Aí, por vários motivos, né, Lina? O pessoal chega... Porque seu primo não fez coaching comigo, senão ele não tá frustrado. Porque ela já daria essa perspectiva, trabalharia esse lado de motivação, foco, estratégia, e teria já... Ainda mais tendo o inglês top, como ele citou ali. O preço do coach profissional é o mesmo valor do acadêmico. Carlos, manda mensagem em inbox que a gente te responde exatamente os valores. Eu não sei qual foi o valor que você acessou, se você já teve acesso a alguma promoção que a gente... Então, pra não confundir, dizer sim ou não, e te confundir a título de valores, é só mandar inbox que as meninas mandam pra você a tabela vigente e aí, com isso, consegue dar segmentos, tá? O Hugo mandou uma carinha de amor, eu acho que é pra Lina. Amor da minha vida, gente. Amor da vida da Lina, um beijo. Amor da vida da Lina, um beijo pra você também. Ai, querida. Super verdade, isso de bloqueio. Me sinto assim, a Renata falou. Renata, vamos desbloquear isso aí. Vamos desbloquear. Na área de bloqueio, viu, mulher? Tem muita gente bloqueada, gente, muita gente. Sabe por quê? Só pra fazer um parênteses, quando a pessoa não consegue, no início, se integrar, eu entendo porque em 2011, gente, eu tive depressão por causa disso, porque a minha integração no mercado não estava acontecendo como eu gostaria. Não pensem que comigo, a minha caminhada foi toda suave, mar de rosas, não. eu entendo a posição porque eu já estive nela, eu tive depressão por causa disso, porque eu saí do emprego desse ótimo pra tentar um MBA, eu não tirei a nota necessária no DIMET, que é uma prova que eu preciso de inglês e matemática pra MBA, aí eu tive que integrar no mercado de trabalho, mas nisso eu já tinha entrado num processo depressivo, porque eu fiquei muito em casa, sozinha pra estudar, e o sonho, como eu tinha sonhado, não estava acontecendo. E aí eu tive uma depressão violenta, super resistida em 2011, até que eu consegui meu trabalho na Tech Systems como Headhunter, que foi maravilhoso, aprendi horrores, e depois eu fui admitida no mestrado na Universidade de Montreal, que aí foi o grande divisor de águas, o mestrado na UDM, e a gente falando, mesmo eu como residente, já morando aqui um tempo, foi um divisor de águas na minha carreira. E quando eu estava com depressão, a gente sente, quando a gente começa a ficar afeta a autoestima da gente, por isso que é tão importante, a gente se integrar o quanto antes, otimizar esse tempo, porque quanto mais a gente fica parado, ou tendo só subemprego, que não está relacionado ao nosso perfil meta de carreira, a gente vai deprimindo, vai se sentindo segura, e aí parece que atinge a nossa realização, ou se torna algo impossível. Eu lembro que eu tinha a sensação, nossa, acho que eu nunca vou conseguir trabalhar na minha área e me realizar. Porque quando a gente está ali nas trevas, com o pensamento todo negativo, todo bloqueado, parece que nada vai dar certo com a gente, parece que a gente é o cocô do cavalo do bandido, gente, eu sei o que é isso, por isso que eu consigo ajudar tanta gente, porque eu não entendo, eu já passei por essas dores, eu já passei. Então, vamos bloquear, tem várias questões aí na alma que tem que desbloquear, é muito mais sobre inteligência emocional, sobre o aspecto não tangível, que é o espiritual, do modelo mental, do que sobre o cognitivo, do que sobre o saber fazer fazer, saber fazer, né? Então, é por isso o Carlos está perguntando na hora de agendar com quem vai chegar o tratamento. Depende, Carlos, do que você vai fazer. Se for em migração, Luz Helena Fernandes, direto, inglês, francês e espanhol, ela fala português também, mas ainda não tem aquela fluência ou aquela tranquilidade no idioma, então eu participo quando é em português. Então, vocês podem solicitar que a entrevista de migração seja com ajuda em português e eu vou estar junto com a Luz, ela é responsável pela base em migração e eu ajudo na cultura, no idioma e a gente bate aquele papo e ajuda vocês a montar aquele plano de vocês. Quando a gente fala de carreira ou de coaching acadêmico, aí é a Lina, primeiro o papo é com ela e depois existe o acompanhamento dela e da equipe, né? Então, todo mundo trabalha com a sua equipe, né? Senão a gente não daria conta de fazer tudo, mas está sempre supervisionado e tem o acompanhamento próximo dos profissionais responsáveis por cada setor. Então, tudo que é coach acadêmico profissional é ali na cabeça. Coach acadêmico é a universidade, tá, gente? A gente tem interesse em universidade. Mestrado, doutorado, a gente também vai entrar, tem outras lives falando sobre isso. Falar nisso, a gente tem que encerrar porque acabou o nosso tempo, vai cair. antes de cair, pessoal, não deixem, se vocês ainda não nos seguem nas redes sociais, ativa o sininho, o YouTube, Instagram, Facebook, blog, tem a nossa newsletter lá, está sempre recebendo bastante conteúdo, informações. A gente está entrando de duas a três vezes por semana, na verdade, a gente está agendado três vezes por semana, então não perca, segunda, terças e quintas, nós estamos sempre aqui com conteúdo para vocês. Mandem sugestões de temas, tá? Está sempre salvo, tudo que a gente faz, fica aqui salvo no IGTV, fica lá no YouTube. O Jonas, começa novamente. Lina, beijo no coração, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Quinta, tchau.